Olá, criançada, tudo bom com vocês? Nós vamos para a aula 4, aula de matemática. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Mas antes, prepara o ambiente aí dos seus estudos, prepara a sua garrafinha de água, seus materiais escolares, caderno, lápis e fica bem atento, tá bom? Então, vamos lá? Então, a aula de hoje é conhecendo o calendário, né? Eu sou a Proiane, professora do primeiro ano. Então, vamos lá? Me digam aí, vocês conhecem o calendário? Aí na casa de vocês tem uma folhinha, um calendário? Já olharam se tem em outros ambientes aí da casa calendário também? Vocês sabem qual é a função de um calendário? O calendário, né? Ele foi criado com o objetivo da gente contabilizar os dias, né? A gente acompanhar os meses do ano, né? Pra gente marcar o tempo, né? Dos eventos que acontecem em nossa vida, né? Então, nós utilizamos um calendário para isso, né? Por exemplo, quando a mamãe de vocês precisa marcar algum evento, o aniversário, né? A festinha de aniversário de vocês, ela vai olhar lá no calendário qual é a data que vai cair o aniversário de vocês para poder fazer o convite, para convidar os convidados, né? Ela precisa também ver qual é a data para preparar toda a casa, né? Para organizar o ambiente, né? Então, o calendário serve para isso, né? Além disso, no calendário, a gente observa outros detalhes, certo? Além do calendário, a gente tem outros instrumentos, outras formas de medir o tempo. Para isso, a prova vai ler para vocês um poema escrito por um poeta extremamente famoso, né? Um poeta brasileiro que se chama Vinícius de Moraes. O nome desse poema é O Relógio. Vocês já ouviram esse poema? Eu até coloquei um reloginho aí bem bonitinho, com um coraçãozinho, para ilustrar esse poema. Então, vamos lá? Ler com a prova? Então, o título do poema, como eu já falei, é O Relógio, de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac. Tic-tac, vai embora. Passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Olha que poema legal, né? Que o Vinícius de Moraes fez, para falar desse instrumento, né? Que a gente usa para medir o tempo, né? Então, quando você precisa encontrar alguém, quando você precisa assistir a aula aqui da Proiane, no primeiro ano, você precisa olhar no relógio, né? Qual vai ser a hora que essa aula vai acontecer, né? Para você poder se programar, né? Você também precisa utilizar o relógio para contar quanto tempo será que durou essa aula, né? Quanto tempo vai durar essa aula? Ou essa aula vai começar 10 horas e ela vai acabar 10 e meia. Então, você sabe quanto tempo a aula durou. Então, olha que legal, né? O quão é importante a gente saber ler esses instrumentos de medida de tempo, né? E você sabe ler as horas? Você sabe olhar para um relógio e ver algumas horas? Tem criança que já olha assim e já sabe, né? Tem alguns tipos de relógio que para algumas crianças pode ser mais fácil de ver a hora, certo? E aí, olhem aí ao redor da casa de vocês aí, na sala, na cozinha, vejam se tem esses dois instrumentos de medida de tempo. Vejam se tem um relógio e vejam se tem um calendário. Olhem aí, rapidinho, rapidinho, sem demora. Acharam o calendário? Pronto, deixa aí que a gente vai precisar dele nesse instante para fazer uma atividade. E acharam o relógio? Olhem aí, se vocês não conseguirem dizer qual é a hora, peçam ao adulto que está aí perto de vocês para informar qual é a hora que o relógio está marcando agora. Tá bom? Então vamos lá. Você conhece esses instrumentos? Então a Pro, além do calendário e além do relógio, esse relógio que a Pro mostrou aí, esse relógio girando, a Pro trouxe outros instrumentos para apresentar para vocês, tá bom? Tem vários, mas a Pro selecionou alguns para vocês conhecerem, para a gente conversar um pouco mais sobre eles, combinado? Então o primeiro instrumento que a Pro trouxe é esse aí. Quem sabe que instrumento é esse? Esse instrumento é a ampulheta. Olha que nome diferente, né? Ampulheta. Esse instrumento, né, vocês podem perceber que ele tem dois compartimentos, né? Uma parte de cima e uma parte de baixo. Dentro desse objeto tem uma areia bem fininha. E entre um compartimento e outro, né, essa parte de vidro, no meiozinho aqui tem um buraquinho, né? E aí a areia vai escorrendo da parte de cima até chegar na parte de baixo. Existem ampulhetas que marcam a hora, que marcam o minuto e que marcam o segundo. Então a ampulheta, né, que marca a hora, ele vai escorrer um pouquinho mais lento, né? E ele demora uma hora pra cair a areia todinha até a parte de baixo. A ampulheta que marca o minuto, ela leva um minuto pra areia escorrer da parte de cima até a parte de baixo, certo? E ela escorre bem mais rápido do que a ampulheta que marca uma hora, né? Porque vocês já perceberam que uma hora demora mais pra passar do que um minuto, não é? E a ampulheta dos segundos, ele é bem mais rápido, né? Ele leva só um segundinho pra chegar até o final. Porque os segundos, ó, é bem rapidinho. A gente pisca o olho e fração de segundos é muito rápido, né? Então, existem vários modelos de ampulheta que eram usados lá antigamente, né? Quando os homens ainda não tinham criado relógio. E também quando antigamente era muito difícil ter acesso ao relógio, né? Porque o relógio hoje em dia, é muito fácil da gente achar relógio nas casas, né? Quase todo mundo tem um relógio no braço. Só que antigamente não era assim. Antigamente o relógio era considerado como se fosse uma joia, né? Era algo muito caro e só as pessoas ricas podiam ter, né? E aí, com a tecnologia chegando, surgindo, eles foram criando novos modelos de relógio. Então, a ampulheta era o relógio que eram usados, por exemplo, nas embarcações, né? Pra fazer as viagens, né? Eram usadas nos locais, nos estabelecimentos. Porque nem todo mundo tinha acesso a relógio, né? Então, esse é o primeiro. A ampulheta. Todo mundo falando aí? Ampolheta, certo? O próximo instrumento que a gente trouxe pra mostrar pra vocês é o relógio do sol. Olha que legal, que interessante. Aqui em nossa cidade, lá no Observatório Antares, nós conseguimos ver um relógio do sol parecido com esse, né? Lá eles colocam... a gente consegue ver como é que a gente consegue ver qual é a hora do dia, né? O que que acontece? Você já deve ter percebido que o sol... a gente tem uma leve impressão de que o sol tá girando ao redor da terra. Mas isso é só uma impressão. Porque, na verdade, é a terra que gira em torno do sol. E aí, nesse movimento que a terra faz, a gente vai... o sol, ao longo do dia, ele vai aparecendo pra nós em determinadas... em diferentes posições, né? Então, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, o sol vai aparecer pra gente numa posição... De tardezinha ou ao longo do dia, o sol vai... a gente tem impressão que ele vai mudando de posição. E aí, o relógio do sol serve pra isso, né? A gente vai observando nessas marcações aqui, ó, gente... Nesses números aqui, que são números em algarismos romanos. Olha que diferente. Vocês vão aprender mais pra frente sobre esses números, tá bom? Então, ao longo do dia, essa pontinha do relógio vai marcando aqui, ó... Na base do relógio, em que horas é que nós estamos no dia, tá bom? Esse também era um relógio usado muito antigamente, quando não tinha ainda tecnologia, né? Pra ter os relógios que a gente tem hoje. Então, era muito comum esses relógios estarem nas praças, né? Das cidades. E aí, todo mundo que estivesse passando e quisesse saber qual era a hora, era fácil de ver. Porque ninguém podia ter um relógio do sol no bolso, né? Porque ele fica fixo num lugar, tá bom? Então, vamos ver outro instrumento. Qual será o próximo instrumento? Esse aí, eu tenho certeza que na casa de vocês deve ter um instrumento desse. Que instrumento é esse? O relógio, né? Que a gente viu lá no início da nossa aula com o poema de Vinícius de Moraes. Então, o relógio, né? A gente percebeu que ele foi avançando na medida do tempo, né? Então, começou lá com a ampulheta, depois começou com o relógio do sol. Só que os homens foram vendo que aqueles instrumentos não marcavam a hora exata, né? Com muita exatidão o tempo, né? E eles precisavam de um instrumento que informasse as horas de forma muito mais rápida, né? De forma muito mais veloz. E aí, criou o relógio, primeiro o relógio de bolso, né? Que é um reloginho que pendura no bolso que as pessoas ricas de antigamente penduravam no bolso do paletó, né? E também era um instrumento, né? Era um objeto muito caro que só as pessoas com muito dinheiro conseguiam ter. E aí, com o passar do tempo, o relógio foi se popularizando, né? E as pessoas, hoje em dia, conseguem adquirir, conseguem ter o relógio com muito mais facilidade, né? Hoje a gente encontra relógio de diversos valores. Tem relógios caríssimos, mas tem relógios mais baratos, né? Então, se a gente for observar o relógio, né? Esse relógio, ele se chama relógio de ponteiros. Por que será que ele tem esse nome, relógio de ponteiros? Adivinha por quê? Isso mesmo, porque ele tem ponteiros, né? Então, o relógio de ponteiros, no mínimo, ele deve ter três ponteiros. É o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos, né? Além dos ponteiros, no relógio analógico, né? No relógio de ponteiros, a gente observa que ele também tem no visor, né? Que é essa parte aqui, onde a gente olha as horas. A gente vê que ele tem números, né? Então, a gente vê que tem números de um, né? Vamos contar quais são os números que a gente consegue ver aqui nesse relógio? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, né? Doze, tem o número doze. Mas o que esses números querem dizer, Pró? Esse número doze, ele tá informando que o relógio vai indicar doze horas. Mas será que um dia tem só doze horas? A gente acorda lá seis horas, sete horas da manhã, chega a doze horas, né? Meio dia é a hora da gente fazer aquele almoço, comer aquele almoço gostoso, que a mamãe e o papai prepararam pra gente, né? Chegou a metade do dia. E aí, de meio dia até a meia-noite, a gente tem mais doze horas. Então, o dia, ele tem vinte e quatro horas. Então, no relógio, né, a gente vai ver essas horas marcadas, indicadas pelos números, tá bom? E aí, é só a pessoa ver, né, em que local é que o ponteiro das horas tá marcando, em que lugar é que o ponteiro dos minutos, ó, que é o ponteiro maior, tá indicando. E aí, a pessoa consegue ler as horas, certo? Então, eu acho que vocês devem ter algum relógio desse aí na casa de vocês. Quando eu era criança, minha mãe tinha um desse bem grandão na parede da cozinha, né? Que aí ela ficava cozinhando, ela ficava olhando qual era o que que tava acontecendo, né? Qual era o horário pra servir o almoço direitinho. Então, eu tenho certeza que toda casa aí deve ter algum relógio de ponteiros, tá bom? E eu trouxe mais um instrumento pra vocês verem. Olha só, esse aqui é um dos instrumentos pra medir as horas que tá mais na moda. Esse aqui, né, que as pessoas usam pra fazer corrida, né, pra fazer academia, né? E esse relógio, ele é muito bacana porque, além de indicar as horas, né, de forma digital, como assim, pró digital? Isso mesmo, né? Se o outro relógio tinha ponteiros, esse aqui não vai ter ponteiros, mas ele vai marcar as horas indicando apenas os números, né? E aí a gente escolhe como é que a gente quer que esses números apareçam em nosso relógio, né? Se a gente conta o dia com 12 horas ou o dia com 24 horas, né? Aqui, por exemplo, tá aparecendo, ó, 20 e 18, né? 20 horas e 18 minutos, né? É a hora que tá marcando o relógio. Então, se você quisesse dizer que aqui é 8 horas e 18 minutos. Se eu quisesse dizer, né, que é 8 horas da manhã, era só colocar aqui o número 8 no lugar do 20. Então, é um relógio muito mais fácil, né, da gente fazer essa leitura. É um relógio que as crianças gostam muito de usar porque ele indica muito facilmente as horas. Qualquer criança consegue ler, né, e qualquer pessoa que não saiba ler o relógio de ponteiros, que é aquele, esse aqui que eu mostrei pra vocês, a criança consegue ler facilmente, ou a pessoa consegue ler facilmente um relógio digital. E esses relógios, né, além de a gente perceber, ver essas horas de forma digital nos relógios, nós também conseguimos ver as horas de forma digital no celular, no computador, né? Tem televisões também que informam as horas de maneira digital, né? Então, aparece no cantinho da tela da TV as horas. A gente também percebe isso em alguns DVDs, aparelhos de DVDs. Eu não sei nem se tem ainda aparelhos de DVD, né? Porque a gente tá ouvindo músicas no celular. A gente também vê as horas no carro. Tem carros que têm a indicação da hora, né? Na rua, no centro da cidade, ali na Getúlio Vargas, tem um poste que indica as horas, né? Então, você tá passando ali, olha pro poste, tá lá, marcando a hora que tá indicando no relógio. Além das horas, ele também indica a temperatura, né? Às vezes tá bem quente, às vezes tá mais ameno, mais frio. Então, a gente consegue ver esses relógios digitais em diversos ambientes que a gente está, tá bom? E aí, vocês conheciam esses instrumentos? Acho que sim, hein? Acho que vocês conhecem quase todos esses. E esse instrumento aqui, né? Que é um dos temas da nossa aula de hoje, né? Que é o calendário. E esse calendário aí, ele tá indicando a data do ano de 2021, certo? Então, o calendário, né? Ou folhinha, como algumas pessoas chamam. No calendário, a gente vê os meses do ano. A gente vê os dias da semana. A gente vê as datas. Além disso, nós podemos também ver, nesse calendário aqui, por exemplo, ó. A gente vê a marcação das fases da lua. Nós podemos ver também os feriados, né? Que acontecem cada mês do ano. Então, é um instrumento muito interessante. Muito versátil. O que quer dizer isso pro versátil? É um instrumento que a gente pode ver. O dia, o mês, os feriados, as fases da lua, né? Então, a gente consegue se localizar. Não apenas contar o dia, mas também se informar sobre outras coisas. Certo? E a gente vai investigar um pouco mais esse calendário agora. Tá bom? Então, como eu falei pra vocês, ó. Nesse aí, nós conseguimos ver todos os meses do ano. Mas quantos meses tem um ano? Vocês sabem? Vamos lá ver? Quantos meses será? Ó. A PRO separou aqui no slide pra gente conseguir contar. Tá bom? Então, aqui, ó. Nós temos o mês de janeiro, que é o mês que a PRO nasceu. E aí, você nasceu em que mês? Olha, observa aí. E conta lá pra gente nos comentários, tá bom? E fala pra gente qual foi o mês que você nasceu. Então, nós temos o primeiro mês do ano, que é janeiro. Nós temos fevereiro, né? Que é o mês que acontece, geralmente, o carnaval, né? Nós temos o mês de março, que tem aqui o dia da mulher, né? O início do outono. Em abril, nós temos o feriado da paixão de Cristo, né? A Páscoa, o feriado de Tiradentes. Então, nós temos aqui quatro meses, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Mas será que só tem quatro? Não. Tem mais, ó. Temos o mês de maio, o mês de junho e o mês de julho e agosto. Olha só. No mês de maio, nós temos o feriado do dia do trabalho e o feriado do dia das mães, né? O dia das mães, né? Além disso, nós temos o mês de junho, que é o mês seis, ó. Lembra na outra folha, nós lemos até o mês quatro. Aqui a gente já tem o cinco, o mês seis, o mês sete, que é o mês de julho e o mês oito, que é o mês de agosto. Certo? Então, aqui no mês de junho, ó, que é esse aqui, nós temos o feriado de Corpus Christi, nós temos o dia dos namorados, temos também o início do inverno, né? E começou um friozinho aqui em feira, começou justamente aí em junho, né? Que é quando a gente come aquela comida gostosa do feriado de São João, as festas juninas, né? Porque é um período que chove bastante e tem muita colheita. Então, é muito importante esse mês pra nós aqui no Nordestino. Temos também o mês de julho, né? E aí a gente tem o dia, a gente vê aqui nesse mês, ó, as fases da lua, né? E o mês de agosto nós vemos que tem a celebração do dia dos pais, tá bom? Mas será que acabou por aí? A gente contou até agora oito meses, não foi? Vamos ver se tem mais meses? Acho que tem, hein? Ó, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, em setembro nós temos, comemoramos um feriado, mas eu não vou falar não, que vou fazer um desafio pra vocês. E nós temos, além disso, o início da primavera, que é uma estação do ano muito linda, né? Em que as flores florescem, né? As árvores se renovam, né? Em virtude do outono. E aí fica tudo muito mais lindo e florido. Nós temos ainda o mês de outubro, que é comemorado o dia da criança, né? E também o dia da padroeira do Brasil é comemorado em outubro. Nós temos o mês de novembro. E no mês de novembro nós temos a proclamação da república. Nós temos o dia de finados, né? E o mês de dezembro, em que a gente comemora, é o mês natalino, né? O final do ano e o início do verão. Então, nós temos ao todo, vamos contar quantos meses nós temos? A prova vai voltar lá pro primeiro slide. Pra gente contar quantos meses há em um ano. Vamos lá? Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós temos doze meses em um ano. Olha quanta coisa, né? Quantas aventuras nós podemos viver ao longo de um ano, né? Então, vamos continuar aqui. Olha todos os meses que nós vimos. Uma a um. E aí, gente, qual é o mês que vocês fazem aniversário? Me contem aí, qual é o mês? Grita bem alto. Agora, né? A gente vai fazer uma atividade muito legal. Que é preencher esse calendário. Mas pra esse calendário ser diferente do outro. Tá mesmo? Por quê? Existe um calendário, que é um calendário anual. Que a gente vê todas as datas do ano. Ok? Além do calendário anual, nós também temos o calendário mensal. Esse calendário que eu trouxe pra vocês aqui é o calendário do mês de agosto. Por isso que é um calendário mensal. Certo? Então, na primeira linha da coluna, dessa tabela aqui, né? Na primeira linha da tabela, nós temos alguns nomes escritos. Vocês sabem o que significam esses nomes? São os dias da semana, né? Então, quem sabe aí qual é o dia da semana que começa com essa letrinha aqui, com a letra D? Fala pra mim aí, qual é o dia da semana que começa com a letra D? Domingo, exatamente. Depois de domingo, nós temos a... Começa com C. O primeiro dia da semana começa com S. Segunda-feira. O terceiro dia da semana começa com a letra T. Ó, o nome já diz. Terça, terceiro, né? Terça-feira. O próximo dia da semana é a quarta-feira. Depois nós temos a quinta. E o próximo, ó... Sexta e depois é o sábado. O sábado e depois começa tudo novamente. Vamos preencher esse calendário junto comigo? Vamos lá? Então, o primeiro dia da semana, né? Do mês de agosto, ele começou num domingo. Olha que interessante. No domingo. Então, nós temos aqui o número um. Indicando o primeiro dia. Dois. Três. Depois. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos parar aqui um minutinho só. Pró, por que o número um, o número sete e o número oito estão em vermelho? Por que será? Porque representam os finais de semana, né? E os dias que estão em preto significam que são os dias úteis, né? Os dias da semana. Os outros são os finais de semana. Naquele dia que a gente fica, não vai pra escola, né? A gente fica mais descansado em casa. São esses dias, tá bom? Então, vamos continuar. Nós paramos em que número foi? Oito. Então, vamos lá. Oito. Nove. Depois do nove? Dez. Depois do dez? Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Isso. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E agora? Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Será que acabou aí o mês? Depois do trinta, vem que número? Trinta e um. Isso mesmo. Vocês vão perceber, né? Quando vocês forem investigar o calendário aí na casa de vocês. O calendário anual. que existem meses que tem trinta dias e tem meses que tem trinta e um dias, né? Que é o caso de agosto. Existe ainda um mês, o mês de fevereiro, que é um mês diferente. Às vezes ele tem vinte e oito, às vezes ele tem vinte e nove, tá bom? Isso vocês vão aprender mais lá na frente, que é o que é um ano bissexto, né? Que ele é um ano que ganha um dia a mais, tá bom? Então aqui, ó. O último dia de agosto é o dia trinta e um. E qual dia da semana é que cai o dia trinta e um? Numa terça-feira. Jóia! Então, o último dia do ano, o último dia do mês de agosto é o dia trinta e um. Beleza! E agora eu tenho esse desafio pra vocês. Lembra que eu falei lá do mês de setembro? O desafio que eu tenho pra vocês é esse. Vocês vão, né? Olhar que esse mês de setembro, ó. Ele vai começar, se lá em agosto terminou o dia trinta e um, na terça-feira, o próximo dia vai ser na quarta-feira. Então, ó. O primeiro dia de agosto e setembro vai começar numa quarta-feira. E aí, o segundo dia numa quinta-feira. O terceiro dia na sexta. E o quarto dia no sábado. Certo? Então, ó, o primeiro dia da semana de agosto e setembro vai ser numa quarta-feira. Beleza? E aí, o meu desafio pra vocês é esse. Vocês, o desafio é, vocês deverão preencher o calendário do mês de setembro. Então, a Pró não parou aqui, ó, na data do número 4? Qual é o número, qual é o dia que vem depois do dia 4? Dia 5. Aí, você coloca aqui, ó, o número 5. Qual é o dia da semana que vai cair esse dia 5? Num domingo. Aí, você vai continuar preenchendo. 5, 6, 7, 8. E aí, vocês vão precisar observar um outro calendário pra ver. Agosto, setembro vai terminar dia 30 ou dia 31. Certo? Aí, a outra parte do desafio é preencher o calendário, tira uma foto bem maneira e posta lá nas suas redes sociais e marca a Seduc pra dizer que você fez a sua atividade bem legal. Combinado? Então, pra finalizar nossa aula, a gente tem um jogo bem rapidinho pra fazer com vocês. Certo? Então, vamos lá pro jogo, galerinha? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Quantos meses tem o ano? Vamos lá? A gente já viu lá no outro calendário. Nós vimos que tem quanto? 11 meses? 12? 15? 10? 9? 17? 12 meses. Muito bom. Vamos pro próximo, número 2. Quantos dias tem a semana? Vamos contar, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cadê o número 7? Cadê, cadê, cadê? Aqui o número 7. 7 dias. Vamos mais um jogo só, ó. Qual o dia do mês está entre 27 e 29? Vamos ver aqui, ó. 27 e 29. Qual é o dia que está entre esses dois dias? 27 e 29. Será que é 26? 29? 24? Ou 28? 27 ou 21? 28. Muito bom, galerinha. A gente joga mais depois, tá bom? Isso. Muito bom o jogo, hein? E pra encerrar a nossa aula de hoje, né, lembrando de se proteger contra o coronavírus, se cuidar, né, tomar todos os cuidados e ter foco nos estudos. Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.